Fala pessoal, bom dia! Hoje eu quero trazer uma palavra sobre gratidão, que é um negócio que tocou muito no meu coração esses dias lendo um devocional. O tema desse devocional, na verdade, era conte, e ele era mais sobre, tipo, testemunhar. Mas, esse devocional fez eu pensar sobre uma outra coisa, que é a gratidão. Porque o que acontece? Como que eu vou testemunhar sobre as coisas que Deus fez na minha vida, se eu nem mesmo me lembro do que Ele fez? Eu percebo que, às vezes, a gente pede um monte de coisa, a gente tem uma série de desejos, a gente até faz meio assim, nossa, Deus, se o Senhor quiser, tua filha tá pronta. Quem nunca falou isso, né? Tipo, a gente pede muitas coisas, a gente almeja muitas coisas, e a gente esquece. E aí, nisso da gente esquecer, é ridículo, porque muitas vezes é uma coisa que é importante pra gente, a gente pediu pra Deus, orou, só que quando chega, a gente não agradece, ou então a gente agradece naquele primeiro momento, Ai, glória a Deus, muito obrigado, Senhor. Só que aí, tipo, passa uma semana, e a gente já tá reclamando da nossa vida, ou então a gente já tá reclamando de algo que tem a ver com aquilo que Deus te deu. Tipo, uns ingratos, entendeu? A gente é bicho errado. E aí, como esse problema, ele é um problema que é meu também, eu quis trazer aqui uma resolução de algo que eu fiz, uma ferramenta que eu fiz pra eu ser mais grata, pra eu me lembrar das coisas que Deus me respondeu no dia a dia. Eu fiz esse caderninho aqui, que eu ganhei da minha líder da mentoria, a Júlia, e eu fiz um caderno de orações. Caderno de orações. O que é um caderno de orações? Toda vez que eu tenho alguma coisa que eu preciso orar, eu venho e eu escrevo a minha oração. Escrevo mesmo, tipo assim, Senhor, papapá, me ajuda com tal coisa. E aí, toda vez que acontece da oração ser aceita, eu vou e eu risco com marca-texto, pra eu lembrar que ela foi aceita. Sempre que eu tô meio assim, meio ganhando as ideias, eu pego esse livrinho e aí eu leio de novo. E aí eu leio e oro pelas coisas que eu tenho que orar e eu agradeço a Deus pelas coisas que foram aceitas. Porque foi uma oração, que era algo que eu precisava de ajuda e que Deus me ouviu. E isso é incrível. Eu tenho que sempre agradecer. Incrível, porque vocês não têm ideia, tipo, isso aqui eu comecei esse ano e já tem um monte de coisa preenchida. E aí eu fico, tipo assim, mano, ó, um outro treco aqui que deu certo e que eu não preenchi. Cara, isso aqui é fenomenal. Então, tipo assim, claro que a gente não tem que trabalhar com religiosidade, a gente não tem que se apegar a um caderno, não tem que se apegar a nada. Isso aqui não é nada, é só papel. Mas é uma ferramenta que eu encontrei pra, no meu dia a dia, eu começar a agradecer mais. E aí agora acontece isso, tipo, toda vez que eu penso em reclamar sobre uma situação, eu penso, peraí, mas quais são todas as outras situações que eu deveria estar agradecendo? E aí, de repente, quando eu começar a agradecer, as outras ficam menores. Elas ficam, tipo, cara, Deus é bom. Então, mano, hoje eu quero te chamar a ter esse pensamento mais de gratidão no seu dia a dia. A gente sabe que tem um monte de coisa ruim acontecendo, tem um monte de coisa que nos coloca pra baixo. Mas a gente ainda assim tem que ser grato pelas coisas boas que Deus nos dá. Porque mesmo quando tá tudo conturbado, Deus tá sempre presente, Deus tá sempre nos guardando, mesmo naquilo que a gente não vê. Que o Senhor te abençoe muito e que Ele faça você começar a ver todas as coisas que você precisa ser grato, sua família, sua casa, o alimento que você tem todo dia, seu trabalho, sua escola, suas faculdades básicas, tudo, 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 tudo. Seja mais grato no dia a dia, porque Jesus te ama muito, muito, muito. E é isso, um beijo, paz e Senhor, tchau, tchau.